Música Eu estava fazendo uma aula com o mestre Sérgio Malibu e a aula foi maravilhosa Mas no final da aula teve a dancinha e me empagava Fala rapaziada, eu sou o Sérgio Malibu Vim aqui para desejar um feliz ano novo Tivemos um ano muito difícil E eu vou entrar aí com um vídeo muito bacana de um senhor mais velho Acho que talvez mais velho do que eu Fazendo uma malhação violenta Eu com certeza não tenho condições de fazer aquela ginástica E é sobre isso que eu queria começar esse vídeo É falar que cada um tem suas limitações Eu tenho amigos meus que malham muito mais do que eu Tenho outros que malham muito menos do que eu E cada um tem que conhecer o seu limite O único conselho que eu posso dar Que para mim, na minha vida, a coisa que eu acho mais importante E o que me faz melhor são os exercícios São a atividade física Nas antigas, na escola tinha a educação física como matéria E depois do tempo eu acho que essa educação física Eu não sei se ela permanece até hoje Mas ao meu ver ela não existe mais, não se fala muito Eu vejo as pessoas ficando mais velhas E se preocupando demais com a parte normal Com a parte financeira Porque sem grana ninguém consegue viver Mas tirando de lado, não dando a menor importância mais Para a saúde Ou seja, não quer ficar doente Mas não se cuida diariamente Ou seja, nem que seja homeopaticamente 20, 30 minutos por dia é melhor do que ficar Uma semana, 10, 15, às vezes meses Sem fazer atividade física nenhuma Eu procuro, dentro das minhas limitações Fazer no mínimo uma vez por dia Mas o ideal, eu gosto, como trabalho com esporte É malhar duas vezes Ou malhar um horário Dar aula no outro horário Fazer o aquecimento O aquecimento com abdominais E alguns polichinelos, alongamentos Tudo isso é muito importante A musculação, eu gosto de fazer barra Agora, esse vídeo você vai ficar impressionado Porque o cara, além de fazer barra Ele faz milhões de exometrias O cara é muito fera Então eu queria botar esse vídeo para vocês Para vocês começarem o ano aí Com bastante animação, né, cara? Não deixa para depois Porque depois vem essas crises, essas doenças Que o mais importante para você não pegar essas doenças São os seus anticorpos Então, a alimentação saudável E o exercício físico, né? Eu costumo botar na minha vida Muitas mensagens que são motivadoras E muitas mensagens no meu Instagram Segue lá também, Sérgio Marimu E essas mensagens eu uso até às vezes para mim, né? Uma das que eu mais uso é Contra a depressão, faça flexão, né? Essa é uma frase que eu sempre uso na minha academia Quando eu começo, um aluno novo chega na academia Ou está já há algum tempo Eu vejo que alguém está meio triste, meio para baixo Eu sempre falo isso Às vezes o cara separa Às vezes tem um problema financeiro A empresa não vai bem Eu falo, meu irmão Tá com problema? Malha mais Faz mais exercício, né? E outra coisa que eu costumo falar muito Com meus alunos É que eu aprendi numa viagem de avião, né? A aeromoça falando Que em caso de despressurização Vão cair máscaras à sua frente Nesse momento, você antes de ajudar o próximo Um sorro, uma criança Você bota primeiro em você Eu entendi E eu uso isso na minha vida, né? Eu uso isso aí Primeiro eu cuido de mim Porque se eu estiver fraco Eu vou dar trabalho para outra pessoa E a pior coisa que tem É você precisar de uma outra pessoa Para cuidar de você Então, para você não precisar de ninguém Você tem que se cuidar Você não pode ser um peso Na vida de ninguém Então, para você não ser um peso Você tem que malhar Se conseguir malhar pesado, melhor ainda Se não conseguir, malha leve Mas não deixa de malhar Então, são frases aí Que eu uso no decorrer da minha vida, né? E costumo usar elas E me lembrar delas Eu repito muito elas, né? Então, essas frases E elas me ajudam Porque nem sempre Você está motivado Muitas vezes você está desmotivado também A gente gosta de motivar Trazer um movimento positivo para as pessoas Mas às vezes você precisa também Então, essas frases me ajudam Então, eu vou citar algumas frases Para vocês Que eu acho legal, né? E vamos bater no papo aí Uma delas é A felicidade está na caminhada Não no topo da montanha A felicidade está na caminhada Ou seja, tem que ter uma jornada boa, né? Uma vida boa Para poder Antes de você chegar Às vezes você não chegou a lugar nenhum ainda Mas nesse dia a dia Você tem que estar plantando legal Para depois, futuramente, colher E não está Na caminhada Não está A felicidade não está na caminhada Mas está no topo da frase Outra frase muito bacana É o seguinte Pessoas felizes não se exibem Não criam intrigas Aprendem diariamente Ajudam os outros Riem mais Ignoram besteiras E valorizam momentos Eu costumo Não gosto muito de me mostrar De me exibir Apesar que eu tenho que falar Aqui na internet Muita coisa eu ganho aí Com alguns cursos Inclusive vão lançar alguns cursos aí Fiquem atentos aí Vou lançar pelo Instagram Sérgio Maribu Eu não gosto de criar intriga Intriga é a pior coisa do mundo Falar os outros Criticar Não gosto de criticar Cada um de uma maneira Tem que respeitar Respeitando não precisa ter medo Aprender diariamente Gosto de aprender Tem muita gente que não gosta de aprender Que acha que sabe tudo Não é o meu caso Eu aprendo o tempo todo O que eu sei eu já sei O que eu não sei eu gosto de aprender Ajudar os outros Eu ajudo tentando alegrar Motivar Não com dinheiro Porque eu não tenho dinheiro suficiente Para ajudar com dinheiro Riem mais As pessoas felizes riem mais Eu costumo rir Estou sempre feliz Ouvindo música Sempre no amor Ignoram besteiras É porque se você ficar ligado muito Às agressões Às ignorantes Às coisas que Às críticas Isso aí vai cortar tudo E não adianta E valorizam momentos Eu sou muito grato Eu sou muito grato E você está vivo De cada dia Que eu acordo Então Eu costumo falar Que é o seguinte Ignorar besteira O que é ignorar besteira? Você nunca será criticado Por alguém Que esteja fazendo Mais do que você Você só será criticado Por alguém Que esteja fazendo Menos do que você Normalmente as pessoas Têm muita inveja É uma coisa Do ser humano mesmo E é impressionante Isso Então Se você estiver bem Com você mesmo Tu vai passar batido Pelas críticas Pelas pessoas Que vão te criticar Ou vão te invejar Ou vão passar Uma energia negativa Eu costumo ficar Muito ligado Nessa energia Nessa energia Quando eu me sinto bem Do lado de uma pessoa Costumo ficar Mais perto Dessa pessoa Ou me encontrar Com ela mais Mas quando eu sinto Que tem alguma coisa Hoje eu dou muito valor Ao meu sexto sentido Eu fico ligado Por exemplo Não vou em tudo quanto é lugar Às vezes tem Noventa pessoas Legal Mas tem um Que não é legal Eu sei que eu vou Me ligar naquela Energia negativa Então eu procuro Ficar mais na minha Hoje Outra frase Que eu costumo Usar também É Não adianta ser Bom de argumento E fracassar No exemplo Tem muita gente aí Que gosta de falar muito Mas na hora de dar Um exemplo Como ser humano Como um pai Como um marido Ou como um mestre De jiu-jitsu Eu não sou perfeito Alguns exemplos Eu não consigo ser 100% Alguns desses itens Que eu falei Pode ser que eu não consiga Ser o cara Que eu gostaria de ser Talvez eu não consiga Ser o marido Que eu gostaria de ser Ou o pai Que eu gostaria de ser E o mestre Que eu gostaria de ser Mas com certeza Eu tento ser o meu melhor Tanto com meus filhos Quanto com a minha esposa E quanto Na minha academia Com meus alunos As pessoas estão mais próximas De mim E outra coisa Quem não arrisca Não petisca A sorte Sopra a favor Dos que não tem medo Então É isso Eu não costumo viver com medo Eu me recuso a viver com medo Então Eu para não viver com medo Eu procuro me cuidar Cuidar da minha saúde Para não ficar com medo Vai acontecer isso Vai acontecer Se acontecer Eu já acho que eu me dei mal Porque eu vou ser um peso Na mão E na vida de uma pessoa Um cara doente É chato Você precisar de outra pessoa De ser uma bengala Usar uma pessoa como bengala Para se cuidar de você Infelizmente Isso vai acontecer Na vida de quase todo mundo Mas a gente procurar Se a gente procurar Se cuidar Se tratar O máximo que a gente conseguir Não dá para Fazer o cara Politicamente correto 100% Mas Tem que se alimentar Mais Melhor Do que pior Tem que malhar Mais do que não malhar E procurar Não criticar Não ser um cara chato Desagradável Que é o que mais tem Hoje em dia Pessoas criticando E sendo desagradada Gratuitamente Só que elas não sabem Que tem a lei da atração Tudo que elas falam Volta para elas Eu não costumo acordar Reclamando Falando palavrão Porque eu sei Que tudo que eu falo O universo vai entender E vai voltar contra mim Então Se eu não gostar de uma coisa Eu fico na minha Eu saio fora Os incomodados Então estou nessa Vou botar esse vídeo Desse senhor Espero que vocês gostem Feliz 2021 Rapaziada Ouça Carrega Mário Um é Dois Três Quatro Cinco Seis vai Sete Vai Oito Vai Vai Desço Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Dois Três Três Nove Nove Deito Vai Carrega Boa 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 Dois Três Quatro Cinco Até uma Reacabada Dez Isso Dois Três Quatro É máquina Dois Nove Dez Boa 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 Dois Três Três Quatro Cinco Cinco Três Boa Um Dois Três Quatro Cinco Três Três Oito Nove Dez Três 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 Fala rapaziada, eu sou o Sérgio Malibu, em 2020 invadimos a sua casa, trazendo um novo conceito em canal de lutas. Os programas Quarentena Online Oce me deixaram mais perto de vocês. Estamos aqui no Ru para trazer alegria e alegria e alegria e alegria. E um pouco do universo da luta. Desejo um 2021 com muita energia positiva, saúde e alto astral. Fiquem ligados nas novidades. Entrevistas incríveis com as feras que vocês só encontram aqui. Nós do canal Ru desejamos um 2021 com muita alegria, saúde e malidez. Transcrição e Legendas Pedro Negri